Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Transformação Social e agora nós vamos, num ritmo acelerado, conversar com pessoas também que fazem parte desta importante associação. Agora é a vez da assistente social Poliane Ferreira da Silva, que é a nossa convidada especial para mostrar também um pouco do seu trabalho aqui na Casa de Imaúsa. Poliane, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo você está aqui na Casa de Imaúsa? Aqui na Casa de Imaúsa eu estou há mais ou menos um ano e meio. Antes eu estava trabalhando na Santa Casa de Santos e anterior à Santa Casa eu trabalhei também num projeto com adolescentes. Como é que é o trabalho da assistente social? Como que você recebe as pessoas que chegam aqui? Qual é a conversa que você tem com eles? Geralmente eles chegam bem fragilizados, né? Tem uns que estão há 10, 15 anos na rua, outros que estão há 5, uma semana, então vai depender de cada caso. Geralmente as pessoas que entram aqui na Casa de Imaúsa. De todas as idades, né? De todas as idades. O nosso projeto atende de 18 anos para cima, né? De adolescentes a partir de 18 até 50, 60 anos, né? Conforme a tipificação. Entendi. E aqui na Casa de Imaúsa, nesse tempo que você está aqui, você já pegou pessoas assim de todos os níveis de idade, de 20, 25, 50, enfim? Já. Aqui na Casa mesmo tem pessoas que têm 60 anos, outros que têm 50, 30, né? Então vai variar, na verdade vai variar de cada um. Por exemplo, quando a pessoa chega e senta, não sei se isso é confidencial pela sua profissão, não sei, mas quando a pessoa senta na sua frente, quais são os passos? Como é a conversa, a autoestima que você tem que passar para eles? É, primeiramente a gente abre um prontuário para conhecer o histórico da pessoa, a situação familiar, socioeconômica. Quando chega para você já está pronto tudo isso? Esse histórico você já... Não, primeiro eles vêm encaminhado do Centro Pop, né? Pela Prefeitura e através desse encaminhamento a gente vai dar continuidade aqui, né? Tem uns que precisam de fazer recâmbio para outra cidade, estreitar o vínculo familiar, questão de saúde também muito importante, então a gente vai verificando se tem algum problema de saúde para estar encaminhando para o... Isso, tem todo um acompanhamento, né? Então vai depender de cada caso. Agora, Juliana, aonde entra a família? O cidadão chega aqui, fez todo esse levantamento de saúde, aonde entra a família? Vocês vão buscar, entram em contato, fazem aqui, botam eles para conversar, colocam, enfim... A gente procura entrar em contato com a família, né? Caso haja uma negativa dessa família, a gente faz uma visita domiciliar para tentar estreitar esse laço, né? Entre a pessoa que está em situação de rua e essa família que, na verdade, muitas vezes abandonou por conta da drogadição ou do álcool, outras vezes é por conta de trabalho, não tem um certo relacionamento com a família, acaba saindo de casa, outros tem alguns que tem transtorno mental, então vai variar, né, desse vínculo com a família E quando não tem uma resposta da família, a gente tenta reabilitar aquela pessoa para o mercado de trabalho Tem casos que a gente encaminha para o Ministério Público, quando é idoso, quando é deficiente, tem alguma certa deficiência Então vai variar muito da pessoa, né, que entra aqui na casa e porque cada caso é um caso diferente Então, a pessoa que entra aqui, a gente vai estar acompanhando, né, ou para fazer recâmbio, para estreitar esse laço com a família A gente também tem uma parceria com a Igreja São Francisco, que tem um projeto lá da Pastoral da Sobriedade Então, aqueles que querem uma internação, participam daqueles grupos, né, e podem estar encaminhando para uma clínica de reabilitação É um trabalho, vou dizer emocionante, né, mas é um trabalho assim que a pessoa tem o dever, o coração de fazer com que aquela pessoa volte à sociedade E a mesma pergunta que eu fiz para o dinheiro, eu faço para você Você já, em algum momento, você tem que saber separar as coisas, né, mas você também já se pegou emocionada, às vezes, em algum motivo? Ah, sim, porque a gente atende, né, famílias ou pessoas que passam, passaram fome, né, teve um histórico muito cruel, muito triste desde a infância Então, assim, é difícil mesmo separar, mas a gente tenta, né, tentar separar mesmo essa questão emocional Até para ter um trabalho profissional ali e ajudar aquele indivíduo da melhor forma Olha a realidade, todos gostam do coração, né? Sim, sim, quando chega em casa, a gente lembra, né, daquela pessoa, daquela situação que passou Então, realmente, é difícil separar Poliana Ferreira da Silva, assistente social aqui na Casa de Emmaus, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho Agradeço Tá gelada? Obrigada Tá gelada Gente, agora, no programa Transformação Social, vocês vão conhecer o trabalho da psicóloga, doutora Ana Cláudia Muito bem, meus amigos que estão acompanhando o programa Transformação Social Agora, a participação de uma pessoa também que faz um trabalho maravilhoso Aqui na Casa de Emmaus, a doutora Ana Cláudia Abrantes, que é também a nossa convidada Tudo bem, doutora? Tudo bem Aqui, a senhora está há quanto tempo? Vou fazer um ano, né, aqui na Casa de Emmaus O trabalho da psicóloga, doutora Ana Cláudia, o principal objetivo é a autoestima? Sim, autoestima, e é de extrema importância esse atendimento, né, porque toda essa população chega muito abalada emocionalmente Por questões de exclusão, por estar na rua, né, pela família também ter abandonado, né, acontece muitos casos, né, por motivo de droga, do álcool, né, de não ter essa paciência, né, que é necessária com essa população Numa situação dessa, doutora, qual é a participação principal da família? É apoiar? É uma internação à força? É uma conversa? Qual é a participação da família com o drogado, por exemplo, com alguém que beba? Olha, primeiramente é o apoio, né, sei que não é fácil, né, lidar com a população, né, essa população que ela precisa, ela necessita de um apoio Porque se ela não tiver alguém pra apoiar, né, como que ela vai conseguir sair, né, como é que ela vai conseguir sair das drogas, sair do álcool Porque a partir do momento que a família, as pessoas abandonam, eles se sentem como? Muito fragilizados e acabam o quê? Se entregando definitivamente, né E quando eles conversam com a senhora, a reclamação deles gira também, Tô? Gira, gira, eles sentem muito carentes, até em questão primeiramente a família e a comunidade Nem, infelizmente, nem toda a população tá aberta a um diálogo com eles Só de olhar pra eles, vão muito pela aparência, né Ainda existe essa discriminação, né, se ela como psicóloga, só não percebe isso Sim, muito, eles chegam pra mim e eles mesmos comentam O que que eu sou, doutora? Né, muitos falam Eu me sinto um nada, porque eu não tenho quem me apoie Se eu tô na rua sentado, a pessoa nem olha pra mim Né, então eles mesmos se sentem o quê? Um nada E eles precisam de ser o quê? Ser motivados, né A retornar pro convívio social novamente E aonde entra a doutora Ana Cláudia? Na hora de... quais são as suas palavras Pro cidadão que fala isso pra senhora? Sim, né, eu busco o quê? Eu busco autoestima, ajudá-lo na autoestima Né, eu busco a passar pra eles que a vida, ela tem dificuldades Né, tem que ser encaradas e primeiramente eles tem que admitir Que eles precisam de ajuda, né Admitir que eles são um alcoólatra Essa é uma tarefa difícil da senhora para com eles Fazer com que eles entendam que eles realmente precisam de ajuda Sim, sim, é bem difícil, porque muitos estão abertos, né Mas por quê? Não tem um vínculo, não tem aquela confiança com nós profissionais, né E conforme eles entram na casa, eu atendo uma vez por semana individual, né E tem um trabalho em grupo, que é muito importante para essa socialização, né A divisão entre eles em questão a alguma coisa de comer, né Algum material que precisa dividir com outro, né Nós fazemos também reflexão da vida, né E individual, o que eu passo pra eles? Que eles têm que primeiramente admitir, né E com o tempo na casa, muitos ficam Depende de cada caso, como a assistência social Poliana comentou Né, porque uns é caso de álcool, uns é caso de droga E alguns não admitem, né Então assim, conforme eles vão ficando na casa E a senhora chegar neste ponto Pra fazer com que eles admitam que precisam de ajuda é difícil É difícil, sim Por isso tem até a pastoral da sobriedade na igreja, São Francisco Que ajuda muito, que a Poliana já comentou também Né, que são 12 passos E um deles é o admitir, né Que precisa de mudar, precisa de ajuda Né, e sabe que não é fácil Né, e aos poucos, conforme vão passando os dias aqui na casa, né Eles se sentem mais o que? Mais a vontade pra quê? Pra vir conversar Pra desabafar Pra desabafar Pra pegar confiança Exatamente Então é o vínculo comigo que eles passam a ter Né, eu busco isso, né Pra que eles sintam a vontade de vir desabafar E eles se sentem muito melhor Né, porque eles estão sendo o que? Valorizados Então é o meu trabalho Da ciência social Da Karina, né Esse é um trabalho Que vocês, né A senhora, a Poliana e outros Talvez seja O ponto mais importante Que é fazer com que eles peguem confiança em vocês Sim Primeiramente, o primeiro passo é esse acolhimento Né, através do acolhimento Que eles vão se sentir o que? Bem pra poder estar dialogando Porque eles já se sentem tão excluído lá fora Que eles chegam aqui e eles pensam que é mais uma barreira Né, e a gente mostra pra eles que essa barreira Acaba generalizando Exatamente E a gente mostra pra eles que essa barreira não pode existir aqui Que a gente tá aqui pra ajudá-los E com o tempo eles começam a pensar Sim, sim Com o tempo sim A senhora atende também em outro Sim, eu sou psicóloga clínica também Né, atendo aqui em Cubatão Né, e aqui também eu chego a atender algumas pessoas da comunidade Né, que são coordenadoras Eu faço um trabalho também com a equipe Né, em questão da convivência Do trabalho nosso aqui dentro também Né, porque a gente tem que estar bem com a gente mesmo Claro, claro Se nós não estivermos bem com a gente Como que já está bem pra atendê-los? E a senhora? Quando precisa conversar com alguém? Conversa com a senhora mesmo? Sim, eu deixo em aberto, né, esse atendimento O Liane de repente vai e eu preciso conversar com a doutora Ana Agora não com a minha amiga Com a doutora Ana, ela vai lá e desabafa Porque o trabalho dela também Exatamente E a senhora quando precisa conversar com alguém? Conversa com quem? Sim Com outra psicóloga? Sim, eu faço, né, também tem uma psicóloga que eu passo por ela, né Pra mim tá bem comigo mesma Porque a senhora também tem que estar Exatamente, né, quem é que não tem problemas na vida, né Então assim, se eu não estiver bem comigo hoje Se eu tiver algum problema, eu jamais vou atender um paciente Né, eu tenho que procurar resolver o meu problema Pra estar bem, pra mim ouvir o outro Exatamente, exatamente Esse é o trabalho da psicóloga mais ou menos Exatamente Muito bem, tá gelada? Não A Juliana tava mais gelada da Juliana Parece que não, mas a hora passa, né Ficar com o tempo aqui, o Jorge, conversando com ela Mais umas duas horas, né, com ela, com a Juliana e tá vendo? Mas infelizmente o tempo é curto Doutora Ana Cláudia, muito obrigado pelo carinho da sua atenção Parabéns pelo seu trabalho E o Transformação Social veio justamente pra isso Pra mostrar o brilhante trabalho de vocês, parabéns Eu que agradeço, tá, a presença de vocês Muito bem, o programa Transformação Social daqui a pouco Traz mais uma convidada especial Muito bem, nós vamos conversar agora com a Aparecida Leite Ferreira de Oliveira Que é secretária aqui da Associação da Divina Misericórdia A Casa de Emmaus E nós já conversamos com a doutora Ana, com a Poliane E agora chegou a sua vez Que também é uma peça super importante Desta associação que faz um trabalho maravilhoso Tudo bem, Silvia? Tudo bem Secretária, desde 2011 Isso Aqui na casa Como é que é pra você trabalhar aqui numa casa que traz Que recupera, que procura ajudar as pessoas? Então, pra gente esse trabalho é muito gratificante, né De ver como é feito esse trabalho aqui O dia a dia com eles A condição que eles chegam, né E como vem acontecendo essa transformação, né É muito bacana ver a transformação deles A mudança, a melhora do estado físico deles Emocional, profissional, muitas vezes Acaba se tornando amigo? Às vezes sim Alguns sim A gente tem um exemplo Hoje a gente tá com uma visita de um dos nossos que passaram aqui E que foi pra uma clínica de recuperação, né Há dez meses E ele saiu de ressocialização Que é um tempo que ele sai pra ficar fora Pra ver como ele vai reagir, né E ele tá aqui de visita com a gente É muito bom ver como foi essa melhora E como foi importante essa ajuda nossa pra vida dele Principalmente porque o trabalho é sério, né Sim, com certeza E por falar em trabalho sério Deixa eu só pegar aqui a anotação Cida Você que é secretária Se eu estiver errada, por favor Você está me curioso Isso mesmo 3372-7479 Exatamente Esse é o telefone das pessoas que queiram ajudar Que entrar em contato conosco E também tem o nosso e-mail Que é contatoemaus Arroba hotmail.com Tá Contatoemaus Arroba hotmail.com Você sente Você tá aqui desde 2011 Isso Então, quatro anos Sente que as pessoas têm vontade Uma solidariedade por parte das pessoas Você como secretária Sim Algumas pessoas, né Mas uma dificuldade que a gente tem É quando se trata de morador de rua Quando é pra ajudar a criança e a adolescente A ajuda vem mais depressa E quando se trata de morador de rua A gente sente uma certa resistência Por parte das pessoas ainda Existe esse preconceito Que a gente tem tentado quebrar Né Mas ainda existe o preconceito É O que é lamentável, né É Que não deveriam existir É verdade Porque quando a criança, quando o jovem Como um adolescente Como um idoso morador de rua Sim Todos eles precisam de ajuda Sim Com certeza E não estão na rua porque querem, né Eles têm toda uma história E por que que foram parar naquela situação de rua, né Sim Então é importante estender a mão Porque eles precisam de ajuda Sempre tem motivo Sim O horário de funcionamento aqui O seu horário de trabalho Nosso administrativo das 8 às 17 Mas a casa funciona 24 horas 24 horas Sábado, domingo e feriado Sábado, domingo e feriado Natal, ano novo Coração enorme de todas vocês Pra ajudar as pessoas Sim A gente fica de plantão 24 horas Ligou pra gente Precisou de ajuda A gente tá atendendo 3 3 3 7 2 7 4 7 9 E o e-mail Contatoemaús Arroba hotmail.com Muito bem Contatoemaús Arroba hotmail.com E vou repetir 3 3 7 2 7 4 7 9 É o telefone Da casa de Emmaús Pra você Colaborar Ajude essa Associação Que é Extremamente séria E que ajuda As pessoas Carentes É isso? Isso mesmo Obrigado Cili Parabéns Obrigada a vocês Gente O ponto final Em mais uma edição Do programa Transformação Social Hoje nós estivemos aqui Na Associação Da Divina Misericórdia Casa de Emmaús Aqui na Avenida Nações Unidas Número 330 No bairro da Vila Nova E mostrando pra vocês O importante Bonito trabalho Que é realizado Por esta associação 3 3 7 2 7 4 7 9 É o telefone Pra você Entrar em contato E ajudar Não é a casa Não é a mim Não é a Cida Não é a doutora Ana A Poliana E o Direio Vale E ajudar as pessoas Que precisam de ajuda Ponto final Em mais uma edição Do programa Transformação Social A você que nos acompanhou Os nossos agradecimentos Muito obrigado Pelo carinho Da sua atenção Conosco na TV Câmara De Cubatão Um abraço E até o nosso Próximo encontro E até o nosso E até o nosso